Quantas camisetas você tem no seu armário que você não usa mais, né? De repente você usou uma vez, duas, aí ela encolheu, ou ela desbotou, ou aconteceu alguma coisa que fez com que você não gostasse mais dela, e aí você vai empurrando lá pro fundo do guarda-roupa. Eu tenho certeza que você vai lembrar de alguma roupa que aconteceu isso. Então vale a pena você investir em uma roupa de qualidade, como essas camisetas aqui, como essas Tech Shirt da Insider Store. Ela é feita de um tecido que tem alta tecnologia, então além de trocar de calor com muita eficiência, ele também não desbota, vai durar muito mais tempo, e você não vai precisar ficar trocando de camiseta a cada estação. E já que você não vai precisar ficar trocando de camiseta direto, não vai precisar comprar muitas camisetas, então você vai ter menos descarte de camisetas também, e aí entra a parte que eu mais gosto, que é a sustentabilidade. Você vai ter poucas e boas camisetas. Então se você fizer a conta, colocar na ponta do lápis, sai muito mais barato do que ficar comprando um monte de camiseta que você vai ter que descartar daqui a alguns meses. Então conheça a InsiderStore.com.br, utilize o meu cupom, o Fábio12, para conseguir 12% de desconto, mesmo que o item já esteja em promoção, isso é muito importante. Então se você entrar na InsiderStore.com.br agora, e tiver um item lá em promoção que você quer, você coloca o meu cupom, e além da promoção que tiver lá, você vai ter mais 12% de desconto. E vale lembrar que não tem só camiseta preta, não tem só camiseta, que na verdade tem cueca, calcinha, sutiã, tem calça, tem short, tem diversos tipos de roupa lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. InsiderStore.com.br, cupom Fábio12. Olha só que bacana o que aconteceu no Masterchef, na última semana, e acabou passando despercebido, eu confesso aqui, muita gente me mandou, e eu não gravei o vídeo a respeito, mas estou gravando agora, então fazendo justiça aqui. No programa Masterchef Brasil, teve uma prova, onde os participantes tinham que fazer um baião de dois, um prato extremamente comum aqui no Brasil, e o chefe Rodrigo Oliveira, que é um dos jurados hoje em dia, ele entrou no lugar do Henrique Fogaça, ele ensinou um baião de dois tradicional, com carne, com manteiga, enfim, com vários itens de origem animal. Mas felizmente, alguns participantes resolveram arriscar e fazer o baião de dois sem carne. Inclusive, uma das participantes, que se chama Achante, ela resolveu fazer um baião de dois vegano, totalmente sem nada de origem animal. Enquanto os outros participantes, ao lado dela, estavam lá com carne seca, queijo coalho, diversos itens de origem animal, que são originais do prato. Teve um outro participante também, que fez sem carne, só que ele resolveu colocar queijo coalho, colocou uns itens lácteos ali. Mas essa participante, especificamente, a Achante, ela fez totalmente vegano, e ela inovou em uma questão, ela usou a casca de banana, ela colocou no forno, colocou uma madeira ali, para fazer uma defumação, e ela usou então, essa casca de banana defumada, no lugar das carnes, no baião de dois. E falando assim, para quem é da cozinha, da gastronomia, eu acho que a pessoa pensa, nossa, tem tudo para dar errado isso. Sabe o que aconteceu? Ela não só ganhou a prova, como ganhou elogio de todos os chefes, inclusive do Jacquin e da Helena Riso, e foi o destaque da prova, ela ganhou a prova em primeiro lugar. E o segundo lugar, foi o participante, que fez também sem carne, só que com queijo coalho e tal. Eu achei isso realmente impressionante, porque não era uma prova vegetariana, era uma prova de um prato, que originalmente tem carne, mais de uma carne às vezes, e ainda assim, o prato que ganhou, na questão de sabor, textura, foi um prato vegano, sem carne, sem nada de origem animal, e ainda com essa questão, da casca de banana defumada, que em tese, espanta as pessoas. Mas, os jurados ali, os chefes profissionais, o Jacquin, a Helena Riso, e o Rodrigo Oliveira, eles elogiaram bastante, falou que deu um sabor interessante, para o prato, e o prato como um todo, estava muito harmônico também. Não consta que a achante, a participante, seja vegetariana ou vegana, mas ela fez essa escolha, e se deu muito bem. Bom, é isso, por favor, curta, coloque aí nos comentários, um emoji, por exemplo, de cachorro. Vai, eu tenho que falar alguma coisa aqui, porque senão vocês não comentam, né? Quando eu falo, vocês comentam. Vai entender. Então, se você quiser comentar alguma coisa, sobre o programa, sobre a notícia, por favor, comente, se não, coloca um cachorrinho aí, que já ajuda no engajamento. E eu também vou saber, que você colocou o cachorrinho, assistiu até aqui ao vídeo, ajudando bastante no engajamento também, e nessa questão de ficar, até o fim do vídeo, que também ajuda. Eu volto em breve. Um grande abraço. Tchau.